Eu não quero mais chorar Por causa de um amor qualquer Minha dor tem que acabar No carnaval se Deus quiser Eu não quero mais chorar Por causa de um amor qualquer Minha dor tem que acabar No carnaval se Deus quiser Faz um ano desse amor Esperei até cansar Carnaval enunciado Carnaval tem que levar Eu não quero mais chorar Por causa de um amor qualquer Minha dor tem que acabar No carnaval se Deus quiser Faz um ano desse amor Faz um ano desse amor Faz um ano desse amor Esperei até cansar Até cansar Carnaval 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 se Deus quiser No carnaval, no carnaval No carnaval, se Deus quiser Tem que levar, no carnaval No carnaval, no carnaval Tem que levar a dor Eu não posso mais ficar sofrendo assim, meu Deus Amor de carnaval, um ano vem, o outro vai Se Deus quiser, se Deus quiser No carnaval, no carnaval